Já mostra pra gente aí, já faz aí uma... as primeiras impressões do que deve acontecer hoje na abertura da 33ª Festa do Folclore. Só pra gente sentir um pouquinho, vou pedir aqui pro nosso repórter cinematográfico, Max Silva, mostrar aqui o parquinho pras crianças. Aqui a gente tem esse parquinho aqui pras crianças que já tá aqui tudo pronto, né, pra esse parquinho aqui, ó. A gente já vê aqui roda gigante, né, tem barco ali, tem bastante coisa legal ali, tromba-tromba, carrossel. Então aqui vai ser um dos locais onde a criançada vai passar bons momentos aqui na Festa do Folclore porque é o parque, né, o parque onde as pessoas, as crianças gostam. Aqui ao lado, Israel, nós temos um outro palco. O mais interessante aqui da Festa do Folclore esse ano é que vão ter dois palcos. Esse é o palco aqui onde os artistas aqui de Transagoas, os artistas regionais, vão estar se apresentando. Então aqui é um palco, né, então hoje tem... daqui a pouco a gente vai estar falando aí da programação. E aqui à frente nós temos o palco principal onde logo mais à noite vai ter aí o show, né, que abre aqui a Festa do Folclore com os grandes shows com a dupla Mato Grosso e Matias. O pessoal tá perguntando aí, meu, e se chover? Cara, fica tranquilo porque aqui, ó, a Festa do Folclore, pelo menos aqui nessa parte aqui, é coberta. E daqui a pouco a gente vai mostrar a parte de barracas também, que também é cobertas. Então, muito bonito aqui, né, a esplanada da Inobi aqui, o local onde vai acontecer essa Festa do Folclore. Só lembrando, Israel, por volta das 5 horas da tarde a gente vai reforçar em todo o nosso telejornal, né, o pessoal do setor de trânsito vai fechar a Avenida Rosário Congro, viu, a partir das 5 horas da tarde. Então o motorista tem que ficar atento porque depois das 5 horas da tarde não trafega mais aqui na Avenida Rosário Congro. Beleza, Israel? Já já a gente traz mais detalhes aqui da Festa do Folclore que começa hoje. se vive uma grande expectativa.